Olá pessoal, eu sou a Fernanda da Fesson Stop Motion e hoje eu vim trazer outro tutorial bem rapidinho de camada de ajuste no After Effects. Eu vou mostrar pra vocês 4 formas de fazer isso. Bora! Pra começar, o que é camada de ajuste? É uma camada muito utilizada na edição de vídeos e fotos, então não existe apenas no After Effects. Mas também no Premiere, no Photoshop, entre outros. Nesse exemplo aqui, vocês podem perceber que eu tenho vários cortes na edição do Cubo Mágico. E em todos os meus vídeos eu faço a correção de cores. Essa é a cor dele antes da edição e essa é a cor pós-edição. Imagina eu ter que fazer alteração de cores em cada corte que eu fiz do vídeo. Daria bastante trabalho. E é aí que entra a camada de ajuste como um anjo para resolver os seus problemas. Vocês viram que só de clicar aqui no olhinho, eu alterei a coloração de todos os trechos? Isso acontece, pois o efeito de cor que eu apliquei está na camada de ajuste e não em cada um desses segmentos. E aí vocês me falam, nossa que da hora Fê, me conta agora como eu faço para colocar essa camada salvadora. Digo, essa camada de ajuste. Vou mostrar aqui quatro formas diferentes. A primeira, você clica com o botão direito na composição, clica em New e Adjustment Layer. Na segunda forma, você clica em Layer, lá em cima, New e Adjustment Layer. A terceira, você já está vendo aqui escrita. Você clica no teclado Ctrl Alt Y. Ctrl Alt Y. E a última maneira é criando um sólido. Hã? Como assim? Exatamente. Você está vendo este símbolo aqui? Se eu tirar ele da minha camada, ele é apenas um sólido branco. Se eu colocar o mouse em cima para ler a explicação, ele diz Camada de ajuste. Efeitos aplicados nessa camada se aplicam ao composto de camadas abaixo dela. Ou seja, tudo que eu inserir na camada de ajuste vai ser visto nas camadas que estiverem abaixo dela. Portanto, eu clico com o botão direito do mouse na composição, seleciono New e Solid. Vai aparecer essa tela. E ela sempre vem com as dimensões da própria composição que você estiver editando. Portanto, é só clicar em OK. Apareceu aqui meu verde sólido. Agora é só eu clicar nessa opção aqui do meio, que ela vira uma camada de ajuste. Depois, é só você inserir o efeito que desejar. Eu vou colocar aqui o Lumetri Color. E para ficar mais fácil aqui nesse vídeo, eu vou apenas copiar o ajuste que eu já tinha criado. Assim, temos o nosso vídeo inteiro com as cores corrigidas. E aí, curtiu as dicas? Deixe seu like aqui nesse vídeo, segue o canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que eu faço por aqui. Até a próxima!